E sejam muito bem-vindos pessoal para mais um vídeo daqueles que, quer dizer, acho que este é o primeiro vídeo que eu gravei ir a um, tipo, não é bem, é um parque aquático, eu fui ao Crazy World pessoal. Ah pá, portanto, espero que gostem deste vídeo e bora lá mostrar algumas coisas que eu fiz lá, que na verdade acho que só filmei duas pessoal, ai ai meu, só filmei praticamente duas coisas, quer dizer, eu filmei três, mas pá, não sei se a Piketty vai postar a terceira coisa no canal dele, se ele postar eu também vou postar essa coisa, se ele não postar não posto, porque foi ele que gravou, então, é o que tem conta e para eu tirar este vídeo eu preciso que ele poste, portanto, pessoal, subscrevam-se no canal dele e deixem like nos vídeos dele, ok? E também escrevam nos comentários dos vídeos dele para ele voltar a fazer vídeos porque é um tipo que não posta vídeos já há mesmo tempo pessoal, portanto pá pessoal, já sabem, deixem like, o link do canal do EpiCat e vai estar na descrição, Portanto, bora lá pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.